Música 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 Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como eu te falo e podes me ouvir O Deus está aqui 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 O teu silêncio Deus me deixa Eu me pego afogado E em cada sussurro e gemidos eu imploro Senhor Eu preciso ouvir a tua voz É o meu pedido de socorro Eu preciso ouvir a tua voz Eu reconheço que não sou digno de ser chamado de filho Mas tua misericórdia, Senhor Ela me alcança Sei que entendes quando falo Com a voz do coração E implorando a tua presença Eu preciso ouvir a tua voz Eu preciso ouvir a tua voz É o meu pedido de socorro Eu preciso ouvir a tua voz É o meu pedido de socorro Eu preciso ouvir a tua voz Socorro Eu preciso ouvir a tua voz E nesse exato momento Eu coloco o óculos Olha A porcentagem da carga da bateria do drone Estava em 9% da carga Apesar do drone estar próximo do ponto de decolagem Tenho que levar em conta que ele estava contra o vento Forçando muito os motores E drenando rápido demais a carga da bateria Apesar de ele estar no modo cine Começou dar uma rajada de vento forte Realmente pensei em posar ele na casa de algum vizinho Ou até no meio da rua Mas graças a Deus não foi preciso Cheguei a pousar ele com 3% da carga da bateria Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Lembrando Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Comenta Compartilhe o vídeo com seus amigos Muito obrigado a todos De coração Um forte abraço Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mas fui Tchuuuui 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 Obrigado.